Olá meus queridos amigos, vamos pegar todos os colecionáveis na ordem do jogo de Resident Evil, não vai ficar nenhum pra trás. Muito bem, quando a gente chega nessa parte então, com o Carlos passou toda a introdução, a gente vira, vai pra trás, sobe essa escadinha e aqui vai estar o primeiro Charlie, pegando o Charlie, então o primeiro dá o troféu. Oi Charlie, é isso mesmo, a gente pega o primeiro e são 20, ótimo, o primeiro já está coletado. Logo mais a frente a gente pega então, logo que saiu dessa parte do metrô, ele chegou bem aqui, nessa parte aqui tem então o manual de pólvora, primeiro dos documentos que a gente precisa pegar, ele está bem neste banco aqui, manual de pólvora, vamos coletar. Agora depois, mais a frente, quando chega nessa banca, temos manchete de tabloide, eu vou colocar depois no fim do vídeo, todos eles em ordem pra vocês verem em referência. Aqui não tem enrolação direto pro ponto, depois que a gente chegou na caixa, a gente vai nesta mesa aqui e tem o guia de síntese de ervas da UBCS Maravilha. Aí mais pra frente então, a gente vai chegar nesta casa e aqui temos a primeira tranca do jogo, aí está a senha na tela, nós temos 20 trancas para abrir, inclui clofres, cadeados, diversos outros locais e nós temos que abrir 20 e esse é o primeiro, tá? Dentro dele tem um acessório para arma, não tem o troféu atrelado a pegar todos os acessórios, mas quando a gente coloca o primeiro acessório em uma arma, dá o troféu armeiro, ó, só mostrando pra vocês, coloca na pistola, está aí. E bem do lado aqui, ó, já temos outro colecionável, outro documento também pra pegar, que se chama Diário do Farmacêutico, ó, bem aqui do ladinho, Diário do Farmacêutico, vamos pegar. E já nessa sala ainda, aqui pra trás, temos o segundo Charlie, ali, ó, bem no meio dessa plataforma aqui. Aí, a dessas estantes, ali está o segundo Charlie, então, coletado, cuidado com o zumbi, terceiro Charlie, entrando aqui, então, na lanchonete, bem lá no cantinho, ó, mal dá pra ver, mas a gente não passa nada por nós, terceiro Charlie coletado. Agora vamos pegar o documento chamado registro de treino, quando a gente chega na garagem, que, então, a primeira vez que a gente chega na garagem, tem aqui, neste corpo aqui, atrás dele, tá aí, então, o registro de treino, outro documento, todos obrigatórios para a platina, seguindo, então, logo que sai da garagem, tem aqui no canto, então, outro corpo, e do lado dele, bilhete suicida da UBCS, muito bem, e no mesmo ponto, então, a gente pega aqui, ó, mais pra frente na parede, o aviso do eletricista, muito importante, se o eletricista deixou o aviso, a gente tem que ler, certo? Vou mostrar também, agora, na sequência, as pochetes, temos seis pochetes, elas aumentam o espaço do inventário, vou mostrar todas, onde estão, quando a gente chega nessa parte aqui, aí, ela está bem aqui, ó, em cima da escada, até a pochete, então, a Jill pega quatro, e o Carlos pega duas, são seis, no total, e imediatamente pra trás, este fax aqui, então, do chefe da subestação, maravilha, ali tem um outro chale, o quarto chale, não percamos as contas, tudo está na descrição do vídeo, tá? Tudo, todos em timestamps, caprichosamente colocado pra vocês, tá? Vale aquele like, não vale? Vale, sim, eu acho que vale, eu daria o like, com certeza, aliás, dei já, né? Aqui, então, a gente pega isso, e tem, então, o próximo aqui, ó, ervas verdes funcionam mesmo, temos que pegar, tá? Ali, a gente pega a gazua, então, e aí, nós vamos abrir um cadeado, certo? Aí, conta como a tranca número dois de vinte, tá? Pegamos ali, também, o que estava na parede, ótimo, e aí, durante aqui, então, a gente vai nessa parte aqui, quando a gente abriu, ativou o terceiro, Ativou o terceiro das luzes, bem aqui no chão, ó, do lado dessa caixa, temos aí, então, ó, as anotações do Chad, é, ele anotou tudo e deixou aí Aí, na volta, a gente tem este armário aqui, ó, essa aqui é a tranca três de vinte, então, trancas são cofres cadeados, tudo que precisa ser aberto Essa aqui conta é a terceira de vinte, não precisa pegar o que tem dentro, tá? Aí, quando a gente tá voltando, a gente passa aqui pela garagem que a gente estava, né? E logo aqui, agora, a gente pode abrir esta aqui que a gente tinha passado, esta é a quatro de vinte Mais um, então, aberto pela Jill Muito bem, agora a gente vai chegando neste trecho aqui, onde a gente pegou a mangueira, né? E agora a gente pode entrar nessa sala, certo? Entrando nessa sala, aqui tem outra tranca, ó Mais uma tranca, esta, se é o número dela, é a cinco de vinte Aí, fica fácil, né? Só usar, então Aí, ele está aberto, lembrando que não precisa pegar o que está dentro, só abrir ela para contar Aqui no chão temos o colecionável, o manual de ferrovia, kite bros E aqui embaixo, ó, onde colocaram o Charlie, cinco de vinte Muito bem, vou de bônus aí, deixar a solução, então, para este puzzle, tá? Já que a gente está do lado aqui, fiquei assim, apreensivo de cortar, já que eu já estou ajudando Vamos ajudar por completo, então, aí está a solução do puzzle Fica bem fácil fazer a sequência FA-02, RA-03, SA-02 E o FO já está em 01 Essa solução desse puzzle, então, fica como bônus aí, tá? Legal Muito bem, vamos seguindo nessa parte Agora abrimos esta portinha E aqui, então, a gente vai pegar outro Anotações do Metroviário E aí, aqui, usando o alicate, a gente vai pegar a espingarda, tá? A espingarda precisa pegar para o troféu do Kendo De pegar todas as armas do jogo É aqui, então, que é coletada a espingarda Assim que a gente tiver o alicate Ótimo No mesmo lugar, a gente vai aqui para trás e tem já mais uma tranca A tranca número 6 de 20 No armário que está bem à esquerda, ó Pegando granadas, nunca se sabe, né? Então, aí está a tranca 6 de 20 Só para lembrar mesmo, a gente não precisa pegar o item que está dentro para contar Só abrir a tranca já é o suficiente Falando em tranca, quando a gente volta aqui para a lanchonete Lá no fundo, ó, tem mais uma E essa aqui é a 7 de 20 Agora, do ladinho dela, na cozinha, eu vou mostrar para vocês a caixa chique Tá? São três caixas chiques que a gente tem que pegar Primeiro, elas têm uns diamantes E ela dá um troféu E vai liberar uma pochete no final As caixas chiques no inferno Elas estão em outros lugares, tá? Mas eu vou mostrar nesse vídeo Depois que eu pegar todas Chegar no final, eu vou mostrar onde estão as caixas chiques Na dificuldade inferno, tá? Aqui a gente entra no mercadinho E está aqui a segunda caixa chique, então Logo que saímos do mercadinho Olha, Nemesis aí atrás de nós A gente vai chegar na loja de brinquedos Mais uma tranca para abrirmos A tranca número 8 de 20 Aqui dentro, então, a gente tem várias coisas para pegar A primeira, a terceira caixa chique A gente coletou Esse pôster também é obrigatório O boneco de Charlie E mais um Charlie Mais um Charlie aqui, ó Este Charlie, então, foi o 6 de 20 Ótimo, a gente chega nessa parte aqui Aqui que a gente coloca as pedras, tá? Agora eu vou mostrar para vocês A localização Das caixas chiques Na dificuldade inferno, tá? Então, vamos lá É aqui que a gente vai abrir e colocar todas as pedras Então, na dificuldade inferno Quando a gente está aqui no labirinto Então, das aranhas Ela está bem embaixo dessa escada aqui Estou aqui para vocês se localizarem Então, liga os três primeiros E quando está faltando só um Antes da escada, ó Neste local aqui está A caixa chique número 1 Na dificuldade inferno A número 2 Está nesse portão aqui, ó Que a gente precisa abrir com o alicate E a gente vai seguindo aqui, ó Lá no fundo da obra esquerda E ela vai estar lá Nos esperando Essa segunda caixa chique Na dificuldade inferno Se vocês estiverem acompanhando o guia Nessa dificuldade aqui que elas estão E a terceira Fica nesse outro mercadinho A gente entra nele, ó Vai até o fundo, ó O pôster tem a solução E aí tem a caixa chique número 3, tá? Então, essas são as localizações Das três caixas chiques Nos dois níveis de dificuldade Aí é só abrir Colocar os diamantes Não interessa a ordem dos diamantes Dá tanto faz As recompensas sempre vêm na mesma ordem Dá o troféu Pedras do Poder E a gente pega a segunda pochete Então, para aumentar o inventário da Dio Nesse mesmo lugar A gente vai aqui para o lado, ó E já tem mais uma tranca, ó Aqui está a tranca 9 de 20 Bem do lugar que a gente ganhou o troféu Então, Pedras do Poder A gente vai abrir a nova tranca E essa é a 9 de 20 A ordem já está nos esgotos Vamos entrar nessa portinha No fundo dos esgotos Certo? A gente vira aqui à direita Temos aqui atas Da pesquisadora adjunta E logo do lado Recibo da loja de armas Quendo Certo? Continuando então Nos esgotos Lá no fundo Numa parte sem saída A gente entra aqui E tem aí uma pessoa Que ficou escrevendo As suas anotações Esgoto Bem, bem tranquilas Certo? Aqui debaixo da cachoeira Aí continuando Temos essa escadinha aqui Vamos entrar ali E aqui temos Uma carta de amor Olha que legal Uma carta de amor Aqui na esquerda Coletada então A carta de amor Brigando com o inventário Sempre E aí está Outra tranca Então A tranca Número 10 De 20 Já estamos na metade Das trancas do jogo E aqui tem um Charlie Também Na saída Dessa mesma sala A gente está na mesma sala Quando a gente desce A escada A gente vira para a esquerda E lá está o Charlie Todo balaçandinho E já podemos acertar Nele É o Charlie 7 de 20 Agora seguindo No final Do puzzle Da bateria Durante O puzzle Da bateria Melhor dizendo Durante o puzzle A gente abre essa sala Dá um trigger Aqui no inimigo Para ele ir embora Não cheguei muito perto Ele mata direto E aqui está Outra Prochete Prochete 3 de 6 Agora sim Finalizando Quando a gente abre Este atalho Aqui Vamos para cá Aí na parede Tem então Mais segurança Nos esgotos Mais um colecionável Que a gente precisa Assim que a gente Coloca a bateria Aqui E entra na sala A gente vira de costas Lá em cima Está o outro Charlie Charlie Número 8 D 20 Show de bola Seguindo então Chegando perto Do chefe Último save Antes do chefe Do Nemesis Primeira versão Temos aqui Aviso de atraso Na demolição Aqui está Mais um colecionável Mais um que a gente Precisa para o troféu Aí vamos lutar Com o chefe Depois de terminado A gente está passando Para cá A gente chega nessa casa Logo que abre a porta Ele está bem aqui Na estante de entrada Certo Na mesma casa Subindo as escadas Temos dois Colecionáveis Aqui em cima Nesse quarto O único quarto Que dá para entrar na casa Painel do leitor No jornal E imediatamente do lado Esta tranca Esta aqui É a 11 de 20 Que a Jill Vai abrir Também 11 trancas De 20 Muito bem Prosseguindo Já estamos com o Carlos Estamos na delegacia E pegaram Então este aqui E-mails enviados Pegam os e-mails enviados Este pôster aqui Não conta E o décimo Charlie Eu matei ele Quando eu fiz o troféu De matar Então o guarda Eu acabei acertando De longe Ele fica exatamente aqui Neste ponto Eu vou mostrar para vocês Em câmera lenta Olha lá em cima Estou apontando as bolinhas Enquanto eu estou matando ele Aparecem aquelas bolinhas De auto save Aquilo ali Significa então Que eu acertei O Charlie de longe Então lá do outro lado Ele fica bem aqui Onde eu estou mostrando Este é o Charlie Número 10 Quando aparece o auto save Foi de lá que eu atirei É que computou Muito bem Assim que ele abre a porta Para nós Para a gente começar A explorar a delegacia Ah boas lembranças A delegacia do 2 Muito legal A gente pega aqui Este aqui Proteção de segurança De crachás Ótimo Essas caixas não precisam Para o troféu Chegando aqui então Vamos a matar Este inimigo E vamos abrir Outro cofre E este cofre aqui Conta com a tranca Tranca 12 De 20 Aí está a senha Na tela para vocês Dentro dele então Tem a pochete 4D6 Então a gente aumenta O inventário Do Carlos Dá para aumentar Duas vezes E da Jill Quatro vezes Por isso que fecha A 6 Ótimo Mais um aqui Logo saindo dele Bem nesse mesmo local Mais um documento 20 do 9 Depoimento do suspeito Exatamente Neste local aqui Ótimo Agora a gente vai subindo Os andares lá no fundo Assim que pegou a chave Continua no fundo E tem um cadeado E esse cadeado Conta também Tá E a senha então DCM E essa é a tranca 13D20 Ótimo Podemos perder nenhum Para conseguir todos Os troféus Prosseguindo então A gente desce as escadas Entra aqui ó Na sala de revelação De fotos Tá Vocês lembram aqui Que a gente tem um save Passou pelo 2 Temos guia completo No canal do 2 E agora completo do 3 Também Está em cima da mesa ó Memorando interno É então Outro colecionável Que a gente precisa Ótimo Quando a gente chega Nessa porta Aqui quando a gente usa A chave O único local E usa a chave A gente tem Então Um vizinho aqui Vamos dar aquela amassada Para não ter problema Aqui então Na parede Armário Terceiro Andar Mais um documento Aí lá no fundo Vai ter mais um Charlie O Charlie 11D20 Que está coletado Muito bem Mais a frente então Prosseguindo A gente já está Nessa área aqui Dos vestiários Quando chegamos Nos vestiários Tem aqui então Esperar terminar O comentário dele Recado para um amigo E bem na frente Outra tranca 14 de 20 A senha Está aí na tela C-A-P-CAP Muito bem A gente passa todo esse trecho Agora Aqui está tranquilo Já estamos Na última sala Antes do final Da delegacia E na mesa Aqui então Temos o relatório Caso da mansão Ah Essa mansão Terrível Voltamos para a Jill Logo que a gente volta Tem esse ponto de save Vou dar uma passadinha aqui Que a gente briga com o inventário Fazendo a run Sem abrir a caixa Está aqui ó Guia de armas novas Da UBCS Ótimo Agora a gente tem um Charlie No caminho A gente mata meio rápido Porque a zumbizada Ela ataca Mas vou mostrar para vocês Está aí embaixo Acho que é de uma cama Se não me engano Está prontinho Estou no mesmo lugar A gente dobra aqui A direita Passou Ali Desmaiou um E aqui ó Ali embaixo desse banco Então está o outro Charlie Charlie 12 de 20 Agora no caminho para o chefe A gente tem nesse banco aqui ó Folheto Torre do relógio E imediatamente depois A gente vai para essa direção Está ali ó Entre as caixas O Charlie 13 de 20 Coletado também Agora luta com o chefe Voltamos agora Estamos com o Carlos Começando o hospital Então logo que a gente entra No hospital aqui Bem na frente Tem aqui Panfleto Torre Hospital Spencer Nessa parte aqui Onde tem essa luz verde Bem virando à esquerda Em cima da maca Olha quem está ali O Charlie 14 de 20 Muito bom Aqui ó Só dei uma aceleradinha Mas para mostrar para vocês Que aqui está Outro Diário de enfermeira Voltando então Nesse ponto aqui Agora a gente vai por essa porta Matar esse zumbi aqui ó Senão ele assusta a gente Incomoda a gente Tá Tem um Charlie do lado Aqui ó Bem do ladinho Charlie Vamos garantir que ele está morto né Charlie 15 de 20 Ótimo Vamos prosseguindo Na fase A gente chega nessa sala Lá no fundo aqui ó Tem mais um Diário de enfermeira 29 de setembro E imediatamente depois Na parede Boletins de administração Ótimo Seguindo então Chegamos nessa sala Que tem o save Na estante Tem o último Diário de enfermeira 27 de setembro Também para ser coletado Maravilha Aí prosseguindo A gente tem esse cofre Mais um cofre Que conta como tranca E são só dois números Que abre ele É a tranca 15 de 20 Uma melhoria para a metralhadora Melhorias todas Não precisam ser coletadas Para troféus Mas ajuda demais Tornando elas Indispensáveis E logo atrás Bilhete sobre gravação Também precisamos pegar Muito bem Chegamos nessa sala de cirurgia Uma sala de cirurgia Completamente normal Cheia de munição né Como toda sala de cirurgia tem E aí pegando Aqui em cima RE Objetos perdidos Entrando na outra sala Temos aqui o doutor Que já era E do lado dele Então convite Para um banquete Banquete de zumbis Aí Muitos cérebros Vão ser servidos Agora Manda uma aceleradinha Para chegar nesse aqui Que é obrigatório De história Interagir com o terminal Para dar o e-mail De Nathaniel Bard Prosseguindo então A gente está aqui no meio Dessa parte Que a gente tem que defender Aqui vai ser um caçador De dentro Fiquem prontos com a granada Que aí mata direto Dependendo do nível De dificuldade que vocês estão Mata aí o caçador E ali dentro Então tem a pochete Cinco de seis Que é a última melhora Do Carlos Tá Aí já voltamos para a Jill E bem aqui na nossa frente A penúltima arma do jogo Que precisa ser coletada A pistola G18 Agora a gente vai explorar O hospital com a Jill Chegando nesta parte aqui Aqui seria a saída né Já vamos abrir aqui Termina a fase Mas a gente precisa explorar Para pegar as outras trancas E a outra arma Que ficou para trás Tá Então seguindo nessa sala É o mesmo corredor Só no fim A direita Temos outra tranca também Aquela lá foi a 16 E essa é a 17 Muito bem Matamos os monstrões todos Todo mundo morto E nessa sala aqui Depois de abrir o vidro É a tranca Número 18 De 20 Ótimo Agora nesta outra sala Que a gente já tinha vindo Com o Carlos Tem mais uma tranca Tá Tinha dois zumbis Vamos garantir Que eles estejam mortos Para ninguém nos surpreender Enquanto a gente arrombra A penúltima tranca do jogo Essa é a 19 De 20 E chegamos na última tranca Fica entrando nesta sala E bem aqui no fundinho Está aqui então Aquela sala ali Que a gente pega a fita Aí vem aqui então Para pegar a última E conseguimos o troféu Chaveiro mestre Todas as trancas Abertas do jogo Que legal Muito bem Agora o Charlie Aqui é o Charlie 16 de 20 Vocês podem ver de novo Que vai aparecer em cima da tela O save Eu vou ter explodido Todo mundo aqui Com o lança-missil E ó Salvou Girou as bolinhas Lá em cima Tá O Charlie está naquela sala Vou mostrar Exatamente para vocês Onde que ele fica Só me livrar desses zumbis A gente não quer nenhuma surpresa Tiro nas pernas Ele já deitou E mais um aí Para garantir Que ele vá para O mundo dos pixels Ele fica nesse lixo aqui Bem aqui dentro Fica o Charlie 16 de 20 Agora vamos pegar a última arma Para ganhar o troféu Arsenal do Kendo É descendo aqui Que a gente consegue acessar Só com ela Tem que se esgueirar Uma parte embaixo É só abrir a caixa Tá aí A Falcão Relâmpago Ponto 44 Quando ela entra no inventário Tá aí Arsenal do Kendo Todas as armas coletadas Vamos prosseguindo Agora a gente já está Na parte subterrânea Em cima desta máquina Está outro Charlie O Charlie Número 17 De 20 Logo a gente abre aqui Já tem uma pochete Bem na nossa frente A última pochete O inventário está maximizado E do lado dela Aviso no elevador Agora o Charlie 18 de 20 É naquele ponto Que a gente precisa fazer tudo Em 5 minutos No máximo Vou ter A gente tem um vídeo Então que é só sobre isso Também quem estiver apertado Esse momento não está conseguindo Uma rota boa pra fazer Tem um troféu Só sobre isso Aqui dentro dessa sala Ainda no mesmo trecho Depois de matar Esse pessoal aqui Temos então Mais um bilhete Aqui em cima Ó Recado de funcionário Tá Muito bem Aí terminamos esse trecho Já estamos na base Temos que interagir aqui Que precisa pra passar Registro não concluído Esse aqui é obrigatório Mais pra frente Quando a gente chega Neste trecho Aqui em cima Desta maca Estão o ensaio Síntese de vacinas E o penúltimo Charlie Bem escondidinho Aí no canto Esse não é pra ninguém achar Mas quem segue o canal Não perde nada Que ótimo Agora a gente está Nesse trecho aqui É onde a gente tem o save Deixa eu só dar uma aceleradinha Porque eu dou aquela brigada Com o inventário Pra variar né E aí pegamos então Tá aqui ó Desse lado aqui Regulamentos do Neste Número 2 Ótimo A gente consegue então Mais uma parte da vacina Que mata esse zumbi Prosseguindo E aqui em cima Tem o pedido de autorização E o último Charlie Tá aqui ó O Charlie número 20 E a gente pega o troféu Então Tchau Charlie É isso aí Obrigado Charlie Tchau pra você Vamos seguir nesse trecho Descendo as escadas Ó E virando bem aqui Não Tá morto Ai Tá se mexendo Mas morreu É a dúvida Aqui em cima da mesa Aviso de remessa Muito bom Coletado Agora quando a gente chega Nesta sala Ó A gente vira a direita E tem aí no chão Última mensagem Do cientista Prosseguindo Quando a gente então Pega a última parte Da vacina Quando a gente combina Ela Quando ela está prontinha Bem do lado aqui então Tem carta apreensiva Outro que precisa ser pego E aí quando a gente está voltando A gente mata esses zumbis aqui Ó São dois né Tem então Do lado dele Tem ali Diário de Isaac Grave É isso aí Só vou voltar um pouquinho mais Pra vocês verem Onde que eu entrei Aí vocês já vão localizar Nesse corredor aí da frente Ó Corredor principal Já se localizaram então Centro de Descartes Agora é o nome A gente está antes Do penúltimo chefe Tá Antes da Da versão número dois Depois de matar O penúltimo chefe Agora indo para o último Tá A gente tem Mais um colecionável Então Que está bem aqui ó Especificações de arma Esse é o penúltimo Colecionável Especificações de arma Fica bem escuro Mas nós achamos E depois de matar O último chefe Conseguimos O último Memorando de contrato Suspeito Antes da Do corredor final E a gente consegue O troféu Rato de biblioteca Todos Todos os documentos Estão nas times E agora eu vou mostrar Pra vocês aqui ó Todos eles Quais são Estava passando então Só vai faltar O último ali Memorando de contrato Suspeito Mas eu vou passar Um por um De cada um Dos locais Vocês não precisam se preocupar Em pegar os documentos Do prólogo Quando está no apartamento Dela Esses documentos São coletados Automaticamente Então aqui estão Todos os documentos Só não está o Memorando de contrato Suspeito Esse último Mas todos os outros Estão aí Deixando como referência Caso falte algum Vocês veem Que trecho está E também na descrição Do vídeo Coloquei todinhos Eles Em times Estampes Tudo que precisa Eu espero sinceramente Que vocês Consigam então Aí tudo que vocês Estão planejando Com esse vídeo Que tem todos Os coletáveis De Resident Evil 3 De forma bem Concatenada Bem resumida Muito fácil De acompanhar O vídeo Seguindo a gameplay De vocês Para não perder nenhum Então estão todos aí E é isso aí Espero que consigam tudo Muito obrigado Por ter assistido Agradeço demais Interação Likes e comentários Responderei todos Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau